Pelos belos trabalhos desenvolvidos, foi possível ver que estes estudantes aprenderam e nunca vão esquecer a importância de respeitar o meio ambiente. Materiais que iriam para o lixo se transformaram em belas obras de arte. Até mesmo a famosa cabine telefônica de Londres, na Inglaterra, pôde ter uma réplica confeccionada com material reciclável e virar um cofrinho. Os alunos do Ensino Fundamental 1 participaram do projeto Anglo Kids, com base no tema Um Lugar para se Viver, que teve como princípio a sustentabilidade. O que a gente sente nas crianças pelos trabalhos que foram desenvolvidos, que estão em exposição, nós temos certeza que nós atingimos essa nossa meta. As crianças têm consciência dessa necessidade. É o mundo que vai ficar na mão deles e que eles têm que preservar por muitos e muitos anos. As famílias cooperam muito, as famílias ajudam muito, mandando material. Então eles vão adquirindo essa consciência da importância da economia, da importância de economizar água, de reciclar, de manter o meio em que a gente vive. O projeto Anglo Kids tem entre seus objetivos o respeito e a compreensão do trabalho coletivo. Cada turma desenvolveu um tipo de atividade, mas todas foram voltadas para o mesmo tema. Além da consciência ambiental, o projeto estimula a criatividade, proporciona momentos diferenciados para as crianças e também a interação com os colegas. O nosso trabalho é aprender a reciclar, a gente usou planta, a gente fez bonecos para mostrar mesmo. A reciclar, jogar o lixo onde quer reciclar. Eu gostei muito. Bom, a gente aprende sobre o meio ambiente, jogar os lixos que não devem ser, tem que reciclar, para o meio ambiente ser melhor. O fantoche, que a gente usou tudo, que a gente tinha em casa, foi legal. Bom, a gente pegou várias coisas que a gente não usava mais e plantou aqui, tipo, fez uma galinha, plantou, planta, fez várias coisas. Eu gosto bastante. Ah, eu aprendi que a gente tem que cuidar mais do planeta e ser mais responsáveis. A gente deixou de descartar na natureza esses materiais, né, e vai ter outra utilidade para eles em casa. Então, eu acho importante, porque as crianças, eles aprendem e eles levam para casa o que eles aprenderam aqui, né. Outro momento importante deste projeto é que as crianças recebem os pais e familiares no ambiente escolar. Eles se sentem valorizados ao mostrarem o que aprenderam. Marcela fez questão de ver de perto a exposição e parabenizar a filha por este momento tão importante na vida dela. Ah, é muito interessante já para eles irem aprendendo, né, que tem que reciclar, dar água, né. Ah, é ótimo. Além da exposição, também fez parte do projeto Apresentações Artísticas. O primeiro ano dançou a música A Linda Rosa Juvenil e emocionou os pais. A Linda Rosa Juvenil, Juvenil, Juvenil. A Linda Rosa Juvenil, Juvenil. Vivi alegre a cantar, a cantar, a cantar, a cantar. Vivi alegre a cantar, a cantar. Os alunos do segundo ano mostraram a importância de um planeta sustentável através da música Vamos Construir. O terceiro ano provou que temos que nos preocupar com os herdeiros do futuro. E as turmas do quarto e quinto ano interpretaram uma paródia com o tema A Água Vai Secar. Para finalizar este dia tão especial, teve sorteio de bolsas de estudos, ação que também faz parte do projeto proposto pelo sistema de ensino. Ele propõe um dia em que o aluno da escola traz um amigo para conviver com ele aquele dia, para participar de um dia especial. E esses amigos que vêm com eles concorrem a uma bolsa de estudos, o aluno que trouxe o amigo e o amigo. Então isso é divertido, motiva muito a trazer esse amigo para a escola. Música 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 Música